A Polícia Federal fez uma operação para desarticular uma organização criminosa de contrabandistas que agia no sul do país. O comando da quadrilha estaria em Curitiba com o assessor de um deputado estadual. 21 pessoas foram presas nesta quinta-feira, entre elas 8 policiais militares e um assessor parlamentar da Assembleia Legislativa. A quadrilha, que movimentava milhões de reais por mês, era especializada em contrabando especialmente de cigarros do Paraguai. Há suspeitas de que os criminosos exploravam jogos de azar para lavar o dinheiro. Segundo a investigação, os envolvidos usavam um esquema de influência política para agir. Sempre que alguma modificação em postos-chave, principalmente da polícia militar, ela era ventilada ou era executada, essas pessoas tentavam modificar ou alterar essas nomeações ou modificações, no sentido de sempre manter pessoas ligadas à quadrilha em postos-chave para que permitissem a passagem das mercadorias contrabandeadas. 13 veículos foram apreendidos pela polícia. Além do Paraná, ações da operação, batizada de Fractal, foram feitas em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, com cerca de 250 agentes federais. Escutas telefônicas revelaram que a quadrilha tentou derrubar o comandante-geral da Polícia Militar do Paraná, Robertson Luiz Bondaruque. Temos que administrar em função de envolvimento de policiais com desvio de conduta, mas o que é importante deixar claro é que essa operação, ela mostra que o poder público está muito sensível a esse tipo de influência. E é isso que nós precisamos combater. Nós pretendemos, assim, de forma exemplar, dar um tratamento que o rigor da lei nos permite. Em toda a ação, foram emitidos 40 mandados de busca e apreensão, 23 de prisão preventiva, 6 de temporária e 29 mandados de condução coercitiva, quando a pessoa é levada contra a própria vontade. A Polícia Federal fez uma busca de documentos na Assembleia Legislativa. O assessor parlamentar Elielton Maier, que trabalha há mais de 10 anos no gabinete do deputado estadual Valdir Pugliese, do PMDB, foi preso. Ele é acusado de ser um dos chefes da quadrilha. O parlamentar afirma que nunca suspeitou que o funcionário estaria envolvido com o esquema. Eu tenho a completa convicção que eu não tenho praticado nada, não sei nada de contrabando, não sei nada de jogos de azar, não sei nada, nunca fiz influência política para transferir para isso, aquilo. Nada, nunca. Obrigado.